Olá, sou a Irina Cordeiro e hoje eu vou estar apresentando um pouquinho para vocês de receitinhas que tem tudo a ver com o terroir do Rio Grande do Norte, parceria com o Sebrae. A gente vai fazer duas receitas. A primeira vai ser uma receita salgada que eu vou estar usando o estinco de bode. Estinco de bode é a parte da canelinha do bicho, tá? É esse corte. Ele é rico em fibras, baixo teor de gordura e é super saboroso. Então ele precisa de coxão lenta e longa. A gente vai temperar ele com sal e pimenta. A gente vai estar usando a flor de sal, que é a flor de sal de Mossoró. É o melhor flor de sal que existe no Brasil, sal marinho. Ele é como se fosse cristais de sal e é extraído de forma natural. Você vai botar a panela no fogo, tem que estar bem quente porque a gente pretende selar essa carne, tá? Para ajudar nesse aquecimento, usa azeite. Pimenta do reino. Aqui eu preparei o mirepoir, que eu já apresentei até no programa, que se chama mirepoir nordestino. A gente pegou um mix de produtos locais. Eu só vou acrescentar aqui a cebola roxa. Vou cortar para vocês. A gente vai tirar só a casca e cortar ele de forma rústica. Agora a gente vai selar a carne. Aí a panela bem quente mesmo, eu vou estar quase fervendo. Pegando fogo, a gente vai jogar esse estinco. É importante estar bem quente para que ele sele todos os lados. Aí a gente vai jogar a cebolinha. Pelo um lado, a gente vira. E a gente agora vai agregar todos os demais ingredientes que vão passar sabor nessa coxão. Pimenta biquinho, cebola branca, alho poró, louro. Agora a gente vai adicionar, para deglaçar essa panela, ela forma uma crosta no fundo, que é toda essa gordura residual. A gente vai deglaçar com uma coisa maravilhosa. Cachaça Samanaú. É uma cachaça originária de Caicó, da terra, de Terruá. E a gente vai cozinhar esse bode nessa cachaçinha. Vai ficar ruim ou não? Sem pena. Bota uma garrafa inteira, é meio litro. Como ele vai cozinhar por no mínimo 4 horas em baixa temperatura, todo esse álcool vai evaporar, só vai ficar o gosto da cachaça. Cobrir com água. A gente vai cozinhar por mais ou menos 4 horas em baixa temperatura, que isso no fogão de casa é 180 graus no máximo. E virando sempre, para que ele cozinhe bem, essas 4 horas ou até que ele fique macio. Você vai sentir ele bastante tenro. Reserva. Depois de 4 horas, eu vou mostrar o resultado para vocês. Vem aqui. Toda a cachaça reduziu, os vegetais derreteiros se transformaram num caldo que a gente vai utilizar. E olha como ficou o estinco. Super macio. Delicioso. Mão de cozinheira não queima. O acompanhamento vai ser algo totalmente com o bioma daqui, do RN. A gente vai fazer um ratatouille, que é uma versão, uma técnica francesa, que a gente vai adequar com os insumos que a gente tem disponível no estado. Eu vou usar machixe, batata doce, abóbora, quiabo, banana da terra, cebola roxa, alho e azeite. A gente vai cortar essa cebola em brunoise grande. É muito fácil. Parti a cebola no meio. Vou fazer dois cortes. Na lateral, bonitinho. Tá vendo? E aí eu vou cortar cubinhos. Todos os cortes eu fiz cubinhos. Adicionar azeite, frigideira quente. A gente vai puxar um a um, porque cada ingrediente tem um tempo de cocção diferente. E eu quero que todos eles fiquem al dente. Dá croque croque. Crocância é o máximo na comida. Um pouquinho de alho, sempre em todos. Vou botar batata doce e abóbora, porque elas têm um tempo de cocção semelhante. Eu vou botar as duas juntas. Pimentinha do reino. Sal. Sempre é bom saltear. Essa técnica se chama saltear. Porque ele vai fazer com que libere a água e esses ingredientes cozinhem mais rápido. Agora a gente vai adicionar pimenta biquinho. Eu vou colocar ela inteira. Ela é bem doce e eu quero que ela muste, então demora um pouco mais de tempo. Banana da terra. A banana da terra eu usei verde. Banana verdinha, mas al dente, porque eu não quero que ela traga muita doçura. A gente já tem abóbora. Agora a gente vai botar a cebola roxa. Olha que cores bonitas. São as cores do nosso sertão, da nossa terra. Não deixa a desejar para nenhuma abobrinha e berinjela. Pelo contrário. Todos os vegetais já estão cozidos, al dente. Não deixem nada mole, perder textura que perde sabor também. A gente vai reservar essa parte. E agora na mesma frigideira a gente vai puxar somente o machixe e o quiabo. Para que eles não cozinhem de nenhuma forma e que não fique babento. Mais azeite. A gente agora vai adicionar o quiabo, tá? O quiabo não mexe. Eu vou deixar ele um bom tempo fritando sozinho. Vou colocar um pouco de sal e pimenta do mesmo jeito. E um pouquinho, um cadinho de alho. A gente tem todos esses ingredientes com baixo custo. A gente acha em qualquer feira, em qualquer mercado. O quiabo, vocês estão vendo que ele já dourou. Ele tá bem caramelizado, até com as notas mais escuras. Isso é o interessante. Ele tá concentrando todos os sabores. E a gente vai adicionar agora o machixe. E agora eu vou voltar todos os demais ingredientes. Aqui a gente fez. Eu não vou mostrar o processo porque é muito fácil. Basicamente eu peguei meu molho de coentro, que a gente chama molho aqui. Meu raminho de coentro. Um limão, suco de um limão. E mais ou menos umas 30 ml de água. A gente bate no liquidificador e coa. Isso aqui é uma água de coentro. Então a gente vai fazer uma espuma dele. A gente vai estar usando lecitina de soja. Lecitina tem a capacidade de airar qualquer substância com base de água. Então é isso que a gente vai fazer. E a textura vai ficar super diferente e saborosa. A proporção da lecitina sempre é 1%. Então é muito pouco. E pra ela acionar a gente só basta mixar. Essa espuma ela não vai baixar. Isso a gente chama de air na gastronomia molecular, tá? A gente vai finalizar nosso prato com isso. Vocês que não tem em casa a possibilidade de fazer espuma, de ter a lecitina, faz só um azeite de coentro que é pra finalizar o prato e vai ser a base do nosso molho. O molho do nosso prato é basicamente o residual dessa panela. Que aí tem todos os sabores. Tem o sabor da carne, de todo o mirepó que a gente colocou. Tudo infusionou. Isso aqui já tá super delicioso. Como eu quero um caldo mais líquido pra infusionar com isso, então ele já tá no ponto perfeito. Eu não vou adicionar nenhum tipo de gordura. Eu só vou coar. Esse caldo já tá reduzindo há mais de 4 horas. Ele tá lindo, perfeito. O estinco, pra ter uma cara mais bonita e ele ficar mais apresentável, a gente vai dar uma selada nele na frigideira com um pouco de manteiga, tá bom? O azeite ajuda não a queimar a manteiga. A gente vai jogar ela aqui, esperar derreter e colocar o nosso estinco. A manteiga não precisa estar quente, porque o que eu quero aqui proporcionar é uma melhor caramelização e um brilho. Então a gente vai deixar o nosso estinco aqui, enquanto a gente já vai começar o empratamento. A louça que eu tô usando é uma louça também de barro local. São feitos pelos produtores de barro. Aqui é um barro queimado. Eu adoro as louças daqui. A gente vai primeiro posicionar esse estinco aqui, de uma forma que ele fique em pé e bonito. A gente adicionou o ratatouille. A gente vai colocar uma base desse caldo. Esse caldo mal vai aparecer no prato, mas ele vai agregar sabor na hora de comer. E a gente vai finalizar com o ar de coentro. E tá pronto o nosso estinco de bode com ratatouille do sertão e ar de coentro. Terroir típico potiguar. Tchau, tchau.